Olha, esse produto, eu vi, nós vimos isso na Alemanha, a última viagem que nós tivemos, e é um negócio fantástico, é o fim da toalha úmida no banheiro. Toalheiro térmico, nas nossas, todas as viagens que a gente fez, eu vi esse produto. E aqui na Móbile, a Flap está trazendo esse produto, que é uma novidade muito interessante no Brasil. Roberto, qual é a vantagem do toalheiro térmico? A vantagem do toalheiro térmico, obviamente, secar toalhas, principalmente em pequenos apartamentos, lugares pouco ensolarados, ou em regiões bastante frias, onde secar uma toalha, ao tempo já é difícil. Dentro de um banheiro, pior ainda, então nós temos aqui um secador para ser instalado dentro do seu banheiro com total segurança. E gasta muita energia, ou consome muita energia? Não, aí foi, em nosso projeto, o grande problema foi consumir pouco. Para você ter uma ideia, o toalheiro para duas toalhas, gasta o equivalente a uma lâmpada de 80 watts. Sem choque? Sem choque, não, isso ia ser impossível. Para você ter ideia, toda a isolação elétrica dele foi duplamente instalada. Você não tem a mínima chance de tomar um choque. Por outro lado, pensamos também em segurança de criança. Você pode notar, colocando a mão, não queima. Criança pode encostar, pode brincar, que não vai ter problema nenhum. Então tá aí, olha, os telefones da Flap estão aqui embaixo, é só você acessar o site que você vai ser atendido pela Roberto. Muito obrigado, sucesso por ter. Obrigado você, até logo. A gente continua na Móveli. Até já. Olha, a qualidade de um produto, fundamentalmente, muitas vezes, ela é reflexo do comportamento dos seus dirigentes. Eu vou falar de uma empresa, a Mittal, que é hoje líder incontestável no segmento de puxadores. O próprio comportamento da Mittal para com o mercado faz dela, além de liderança no setor, tem um produto reflexo na finalização do seu produto, é impressionante. O Vitório, que é o diretor da Mittal, estava me contando um pouco disso. A Mittal tem muito disso, né? É uma característica diferenciada no mercado. Exatamente. Nós trabalhamos, basicamente, com o alumínio, que é um material que se comporta muito bem com os intempéries da natureza, com a maresia, com a oxidação. E hoje nós temos uma qualidade que se comporta muito bem na zona litorânea. Temos um trabalho forte dentro da indústria moveleira. Atuamos forte hoje nas madeireiras, que vendem os produtos para os marceneiros, fazerem a confecção dos móveis sob medida. E é muito legal, porque você tem hoje um produto de excelente apresentação e que tem esta performance excelente nesse mercado de puxadores e produtos da área. Exatamente. Hoje a gente está no país todo, fornecendo a todas as lojas especializadas. E temos um trabalho muito sério com o meio ambiente da nossa fábrica. Isso hoje é uma responsabilidade social também, trabalhamos forte isso. E hoje estamos felizes em estarmos na Formóvel, que é uma feira reconhecida nacionalmente. Muito obrigado, Vitório. Sucesso para a Mittal. Obrigado. Até a próxima. Vamos continuar. Até já.